Uma hora da tarde, estamos chegando aí com Cidade Notícias Interativo desta quinta-feira, hoje é dia 4 de junho, excelente tarde a todos, sejam todos aí bem-vindos, claro que a partir de agora já estamos aguardando a sua participação, que pode ser aí mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, número já está na tela, 988461865, já tem participações, daqui a pouquinho a gente lê aí as mensagens dos nossos amigos e amigas que participam todos os dias. O programa já começou com muita informação, fica ligado! Uma da tarde, mais um minutinho, Leandro do bairro Nova América assistindo ao programa, também a Ana Négio Dazio lá no Universitário, Wagner lá em Brasília, Distrito Federal acompanhando a gente lá na nossa capital federal, brigadão aí pela participação, Wagner, que sempre acompanha o programa através do YouTube. Deixe-me ver aqui, tem o pessoal pedindo para, lá na pracinha do Pneu, no bairro São Lourenço, o Roque, a gente até mostrou essa pracinha com as árvores lá podadas, ele está pedindo para limpar a pracinha e não colocar fogo, o pessoal coloca fogo lá naqueles galhos lá que a gente mostrou aqui, brigadão Roque aí, lá do bairro São Lourenço, fizeram a poda lá das árvores. Deixe-me ver aqui, tem gente, muitas mensagens continuam, continua grande a quantidade de mensagens das pessoas reclamando de bares abertos, principalmente bares, festas particulares e agora a gente tem toque de recolher, inclusive uma telespectadora aqui mandou mensagem para a gente, ela disse que teve festa aí durante a madrugada, o pessoal colocou o nome até de toque de recolher festa, festa do toque de recolher, alguma coisa assim, uma coisa absurda, né? E que ela foi reclamar no bairro Castelinho, toque de recolher foi o tema da festa, que acabou 3h50 da manhã, segundo a telespectadora aqui, com direito a paredão e tudo. Ela disse, eu perguntei se ela ligou para a polícia militar, ela disse que ligou para o 1h90 e ninguém atendeu, né? Eu estou reproduzindo aqui a fala dessa senhora, uma telespectadora aqui do programa lá do Residencial Castelinho, que disse que teve uma festa, uma festa com o tema toque de recolher que acabou 3h50 da manhã de hoje, que absurdo, né? De quarta para quinta-feira acontecendo festas aí e que ela teria ligado para a polícia militar, segundo ela, ninguém atendeu. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando aí sobre a pandemia do coronavírus, trazendo todas as informações, agora nós vamos atender a um pedido aí do telespectador lá do Residencial Ramalho, o pessoal que ligou para a gente e solicitou a reportagem, tem vários problemas lá de infraestrutura, a gente mostra agora na reportagem. Problemas antigos continuam incomodando moradores do Residencial Ramalho. A grande reclamação é em relação a creche que seria construída no bairro, mas que nunca saiu do papel. O local agora fica abandonado, cheio de lixo e até usado para atividades duvidosas. Aqui o que está mais incomodado é essa creche, começou a dar inseto, escorpião, cobra, só nessa rua F aqui, que é a avenida F, é a principal. Já foram 10 cobras matadas só esse mês. O aparecimento de escorpião está proibicando demais a gente, essa sujeira está proibicando demais a gente. Os postes, eles colocam a lâmpada, sabendo que os postes estão quebrados, aí colocam para o poste queimar para a gente pagar, porque a taxa de iluminação é um absurdo aqui, a gente sofre demais com esse aumento de taxa de esgoto, taxa de iluminação. E tem vários problemas também como a parte dos bueiros da rua F, da avenida F, que vai fazer 10 anos que nunca funcionou, estão entupidos. A gente vai atrás, gasta dinheiro do nosso bolso, vai em prefeitura, a prefeitura fala que é embasa, embasa fala que é prefeitura, fazendo a gente de enhoio. Os moradores relatam outras dificuldades, como em relação ao saneamento básico e até a segurança. Os esgotos tudo entupidos, quando chove é abrigado, a gente está ligando, está pagando para limpar os esgotos, então está feio demais. Transborda tudo, os quintal da gente, com as crianças pequenas, porque eu tenho 10 netos, todos eles ficam na lama, então está complicado para a gente que é moradores do bairro Redencial Ramalho. Os postos de energia só vivem mais no escuro, não tem ponto de ônibus aqui, entendeu? A lixalhada que está o bairro todinho, o bairro Ramalho está abandonado. Pedem que o município volte um pouco o olhar para o bairro, que para eles está abandonado. A gente agora está sentindo como está sendo feito de palhaça por eles, porque o Redencial Ramalho foi um dos primeiros condomínios Redencial entregue, aqui não tem ponto de ônibus, as lâmpadas aqui não funcionam, é uma escuridão quando chega a noite. Criança aqui não pode, tem 10 anos que minha filha não brinca na rua, porque é cavalada, é cavalo assim para baixo, a gente reta com o dono, fala que não podemos fazer nada. Como é que se solta cavalo dentro de um bairro desse com vaca, cavalo, dentro de um bairro desse cheio de a gente gostaria que fizesse pelo menos a creche, então desmontasse, quebrasse isso aqui, porque isso aqui é uma área de risco para a população e o tanto de imunície que tem. Aqui em Teixeira de Freitas fizeram esses residenciários do programa Minha Casa Minha Vida, para diminuir um pouco o problema das moradias aqui na nossa cidade, só que acabou criando novos problemas aqui. Esses condomínios têm vários problemas de infraestrutura, enfrentam vários problemas de infraestrutura, de iluminação pública, de distanciamento da cidade, as pessoas não têm como se locomover e entre outros problemas aí, você viu a situação do Residencial Ramalho aqui em Teixeira de Freitas. Vamos falar do coronavírus, vamos trazer aqui o boletim epidemiológico com relação a ontem, nós chegamos a 242 casos aqui em Teixeira de Freitas, fazendo a comparação com o dia anterior, entre terça e quarta-feira, são 21 casos a mais aqui em Teixeira de Freitas, uma elevação de 9,5%. Com relação às pessoas que venceram a Covid, de anteontem para ontem, esse número passou de 62 para 66, 6,5%. Você ainda vê, fazendo a comparação com o número de recuperação, ainda é menor que o número de casos confirmados. Casos confirmados de um dia para o outro, 9,5%, recuperação 6,5%. Vamos fazer uma comparação agora? De um mês, do dia 3 de maio para o dia 3 de junho, nós tínhamos 27 casos um mês atrás e agora nós temos 242 casos. Isso dá uma elevação de 215 casos, são 215 casos a mais em um mês em Teixeira de Freitas, quase 800% a mais, 796% a mais. Uma elevação muito grande, muito grande. Com relação às pessoas que se recuperaram nesse um mês aí, o número subiu de 14 para 66, que dá aí uma elevação de 371%, que está dentro daquilo que eu acabei de falar. Enquanto a gente teve um aumento de casos confirmados, quase 800%, o número de recuperação está na casa dos 370%. Você vê aí uma diferença. A Prefeitura divulgou ontem os dados com relação aos números nos bairros, os infectados nos bairros aqui de Teixeira de Freitas. Como são muitos bairros, a doença está distribuída em toda a cidade, nós pegamos aqui os cinco bairros mais afetados, que são Colina Verde, Bela Vista, Ouro Verde, São Lourenço e Redenção. Em vermelho, você vê aí o Colina Verde, que tem 31 casos. Então, Colina Verde hoje em Teixeira de Freitas, infelizmente, é o epicentro da doença aqui na nossa cidade. A maioria dos infectados mora no bairro Colina Verde. Em seguida vem o bairro Bela Vista, que em verde com 14 casos, metade, mais da metade do bairro Colina Verde. No Ouro Verde, está aqui em azul representado 12 casos. São Lourenço e Redenção com 10 casos cada um. Então, Colina Verde com 31 casos. Eu ouvi hoje de manhã, numa rádio aqui da cidade, muita gente contestando esses dados, dizendo que de condomínios próximos ali ao Colina Verde, pessoas que, na verdade, moram no Colina Verde, nesses condomínios, estariam sendo computados para o bairro Colina Verde. Daí, um número tão grande, essas pessoas estavam justamente contestando isso. Isso é uma coisa para a Prefeitura aí resolver. O certo é a gente se preocupar, nesse momento, com a quantidade de casos que a gente tem aqui na cidade. Isso aqui é apenas uma representação de como a doença está distribuída em todo o município. Inclusive, no Distrito de Santo Antônio, na divulgação de ontem, no Distrito de Santo Antônio, que é um distrito pequeno, já apareceu aí casos de Covid-19 lá no Distrito de Santo Antônio, aqui em Teixeira de Freiras. Quem chega agora para conversar com a gente, trazer informações sempre importantes, deixar a gente bem atualizado sobre o que acontece aqui na nossa cidade, também no extremo sul da Bahia, em todo o estado, é a Yara Lopes. Boa tarde, Yara, que vai trazer para a gente. Agora, já falando, Yara, sobre o decreto. Já abriram aquilo que a gente já tinha adiantado ontem. Já abriram a exceção para o pessoal da entrega em domicílio. Boa tarde, Yara, exatamente isso. Ontem, nós falamos aqui no jornal que possivelmente seria publicado um novo decreto aqui em Teixeira de Freitas e realmente isso aconteceu poucas horas depois da nossa edição. Foi publicado um decreto que permite o funcionamento dos delíveres. Então, a partir de agora, mesmo com o toque de recolher herbe, mesmo depois das 18 horas, que teoricamente todo mundo devia estar em casa a partir desse horário, não era mais para ter circulação, as pessoas vão poder fazer a entrega. E não é só aqui em Teixeira de Freitas não, viu? Gente, a notícia saiu de que também em Yara Lopes e em Porto Seguro, está permitido também fazer a entrega por delivery. Na nossa opinião aqui, ontem nós já falamos sobre isso, emitimos a nossa opinião, não faz o menor sentido. Toque de recolher é justamente para a cidade ficar vazia, para a gente não ter contato com ninguém. Então, a gente tem que pensar que não são só os motoboys que vão até as casas das pessoas fazerem entrega. Alguém está fazendo essa comida, alguém está limpando a sujeira que essa comida faz, essas pessoas precisam sair de casa, pegar algum tipo de transporte, entram em contato com outras pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, para mim, Herbie, não faz sentido. Ontem também se acabou concordando com isso, né? Exatamente. E até a incoerência está na própria decisão que foi tomada, né? Os supermercados aqui em Teixeira de Freitas já estão abrindo às seis e meia da manhã para fechar às cinco, justamente porque há um número muito grande de funcionários que vão precisar ir para casa. Então, justamente para evitar que as pessoas façam essa movimentação do trabalho para casa depois das seis horas, que é o horário do toque de recolher, trouxe aí o horário para mais cedo. Os supermercados de Teixeira hoje já abriram às seis e meia da manhã e podem ficar abertos até às cinco, justamente para as pessoas se deslocarem. Aí a gente tem a entrega em domicílio, né? O delivery, em que pode acontecer depois das seis horas da noite e que vai haver uma movimentação de funcionários, vai haver uma movimentação de motoboys e por aí vai. Então, esse tipo de relaxamento é, no mínimo, incoerente. Parabéns irônico aí, parabéns irônico para quem decidiu isso, né? Tomara que não seja uma decisão que vá atrapalhar todo esse esquema que se monta, né? Com o fechamento do comércio, com o toque de recolher, faz tudo isso para que surte resultados positivos no combate ao coronavírus. Tomara que não aconteça o que a gente está prevendo aí, o que está acontecendo, inclusive, em outras cidades. Então, parabéns irônico para quem teve essa belíssima ideia aí, de ficar só defendendo. Ah, mas tem o festival gastronômico, agora é delivery. Ah, mas tem as lojas que precisam abrir, os restaurantes, as lanchonetes, etc. Então, a gente tem que pensar também nesse povo. São vidas também. Esse argumento, esse discurso mesmo aí que tem ganhado força. Estão analisando a coisa muito de maneira micro e estão esquecendo de analisar de maneira macro, né? Pensando neste momento, não está pensando no restante dos dias, no restante dos meses, né? O ano que ainda tem pela frente. Tem que parar com esse individualismo aqui em Teixeira de Freitas, porque a coisa está feia, né? Em bom português. Iara, tem o teste do Laboratório Central lá de Porto Seguro, né? Que já estão começando a fazer também, né? Como em Teixeira? Isso mesmo, Herb. A partir de agora, né, o Porto Seguro também vai poder fazer testes de Covid-19. O LACEN de lá está autorizado a fazer. Tem outras cidades que também foram autorizadas. Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Paulo Afonso e Barreiras. Isso ajuda bastante. Sabemos que ter acesso aos testes, né, Herb, tem sido uma coisa que tem dificultado bastante. A gente ter uma noção melhor de como está a situação. Então, a partir de agora, o Porto Seguro, que está num estado bastante complicado, vai ter teste também pelo LACEN. Tá, e tem aí também os novos casos da região. Continuam, né, subindo. Continuam subindo. Gente, olha, aqui em Teixeira de Freitas, a gente já falou, né, estamos já com 242 casos confirmados de Covid-19, mas não é só Teixeira de Freitas que tem mais casos de ontem para hoje. Itamaraju está com 182 casos confirmados da doença, oito pessoas estão internadas. Itamaraju já teve dois óbitos, foi a primeira cidade a ter óbitos aqui na nossa micro região de Teixeira de Freitas. Nova Viçosa também teve aumento de casos, está agora com 56 pessoas confirmadas com Covid-19. Mucuri está com 50 casos, quatro pessoas estão internadas, uma pessoa também morreu, nós já noticiamos isso aqui. Prado está com 15 casos, Prado foi a primeira cidade que começou a ter casos aqui, depois deu uma parada, agora voltou a ter confirmações. Ibirapuã está com 22 casos, Ibirapuã que teve também um óbito. Itainha também teve aumento, estava com quatro casos, agora Itainha está com cinco. E vou ampliar um pouquinho falando de Eunápolis, que está com 190 casos, 16 pessoas internadas. Porto Seguro, 139 casos, 5 internados. Itabuna já está com 1.033 casos, 43 óbitos. Ilhéus, 591 casos e 35 óbitos. Viu, Herbi? É isso, daqui a pouco a Yara vai voltar, né, Yara? Trazendo mais informações para a gente, nós vamos acompanhar agora outras notícias pelo Estado da Bahia. Acidente na BR-116, trecho da Serra do Mutum, mata quatro pessoas. Dois carros bateram, deixando ainda uma pessoa ferida. Polícia militar apreende na capital uma pistola e uma metralhadora falsas, com dois suspeitos de tráfico de droga. Porções de maconha também foram apreendidas. Oito araras amarelas da espécie Canindé, mantidas em cativeiro irregular em Salvador, foram resgatadas. Os animais foram encaminhados para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Inema. A gente vai fazer agora um rápido intervalo no programa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a fiscalização de cumprimento, como esse esquema está montado, de cumprimento do decreto municipal que fechou o comércio e ordenou o toque de recolhe. A gente volta já já. Uma da tarde, mais de 19 minutinhos. A professora Goretti sempre assistindo ao programa. Obrigadão pela audiência. O Djalma Pado acompanhando lá no YouTube. O Onias Vieira em São Paulo. A Mari Pedroso também. Muitas mensagens aqui, né? Muita gente falando, concorda que é o que a gente está criticando aqui, esse afrouxamento das regras para atender o pessoal em entrega em domicílio. Mas também, assim, as pessoas, eu entendo esse outro lado, quando as pessoas se dizem muito indignadas pela falta de fiscalização. O que as pessoas, o que eu estou entendendo aqui das pessoas é que há um rigor muito grande com relação ao comércio. Por outro lado, os bares aí, cheios de gente bebendo a torta e a direito, não há uma fiscalização efetiva em cima disso. O pessoal está chamando a atenção com relação às feiras. Mostrou aqui a galera toda embolada ali fazendo compras. Então, eu entendo também. Muita festinha, o pessoal marcando churrasco aos finais de semana. Eu entendo esse lado. A população falando também com relação a isso. Cobra demais o comércio ali, né? Aperta demais com relação às regras. E por outro lado, tem gente aí que não está nem aí e que não está sendo cobrada, não está sendo fiscalizada. Está feito aqui o registro. Também concordo com isso, que a fiscalização em Teixeira precisa melhorar. A gente tem imagens aí do hospital de campanha, né? Está sendo montado aí, está na fase final. Está sendo montado no estacionamento do hospital municipal aqui de Teixeira de Freitas. É muito esperado. Duas empresas de celulose da região, a Suzana e a Veracel, doaram os equipamentos. Os investimentos aí, segundo o governo do estado tem divulgado, são na ordem de 1 milhão e 300 mil reais, né? Das empresas e do governo do estado. Serão 20 leitos de UTI destinados aí a pacientes com Covid-19. Então, 20 leitos a mais. A Secretaria de Saúde espera que o hospital esteja pronto até amanhã. A Secretaria de Saúde do estado, o governador inclusive, até falou sobre isso, que ele espera que amanhã já esteja funcionando. A proposta aí não é um hospital só para Teixeira de Freitas, né? A proposta é atender todos os 13 municípios dessa micro região de Teixeira de Freitas. Então, a gente está aguardando aí, torcendo para que ninguém precise estar internado aí, claro. Mas a gente sabe que a situação hoje é grave, né? Que a gente tem todos os leitos, os cinco leitos, todos eles ocupados para Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas, na rede pública. E que é necessário, por precaução, a gente ter mais leitos aí. Pelo que a coisa, do jeito que a coisa está, infelizmente mais gente vai precisar aí desse sistema de saúde mais equipado. E se piorar a situação, nem esses 20 leitos, viu gente, vão dar conta. Vocês coloquem na cabeça isso, que se os números começarem a aumentar na proporção que estão neste momento, nem esses 20 leitos vão dar conta aqui na nossa região. É uma realidade também que precisa ser dita. Nós falamos sobre o decreto, falamos, criticamos a fiscalização. Então, vamos ver o que eles têm para dizer para a gente. Ontem foi o primeiro dia de fiscalização, também de toque, de recolher. Com a publicação do decreto 517 de 2020 em Teixeira de Freitas, a cidade ficou com um cenário diferente. Lojas fechadas e população obrigatoriamente em casa a partir das 18 até as 5 da manhã. As forças de segurança municipais e estaduais estão trabalhando em conjunto para fiscalizar e fazer cumprir as novas determinações. Nós tomamos como medida alinhar as ações. Estamos à frente com a vigilância sanitária, o pessoal da fiscalização, todos os fiscais do município foram reunidos na vigilância sanitária e estamos em grupos fazendo essa verificação. Ontem, com a edição e início das ações relativas ao 517, nós cedo começamos essas ações. Houve um desconhecimento de parte do comércio. Nós atuamos com a fiscalização e até 13 horas, 14 horas, estávamos em um estágio muito bom de cumprimento, em torno de 80%. E equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária, fiscais de todos os segmentos da Prefeitura, nós conseguimos alcançar, já no final da tarde, um cumprimento relativamente excelente. No primeiro dia do decreto, algumas infrações. Mas, segundo o secretário de Segurança, a adesão da população foi grande e até mais rápida do que era esperado. Isso surpreendeu positivamente a adesão da população em torno das medidas de contenção da circulação, da locomoção. E às 18 horas e 20 minutos, podíamos dizer que Teixeira tinha assumido a postura de ficar em casa. Então, foi extremamente importante. Nós já tivemos uma redução da taxa de contágio nas últimas 24 horas. Isso mostra que o acerto das ações e que nós continuaremos, como estamos já aqui, com a equipe da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Fiscalização, para fazer cumprir aquilo que é importante para a vida, é importante para que Teixeira de Freitas tenha como enfrentar essa pandemia sem entrar em colapso o seu sistema de saúde nem seu sistema de segurança. Apesar do toque de recolher, foi liberado o funcionamento de delivery na cidade, mesmo durante esse momento. Nós passamos em vários estabelecimentos que fornecem alimentação processada, restaurantes, lanchonetes, e orientamos para que as portas estivessem cerradas e apenas a saída do delivery. Não há possibilidade do drive-tooth, do cidadão, do consumidor, e pegar esse alimento lá no próprio estabelecimento. E, apesar de estar disponível esse serviço, nós vimos que uma circulação pequena desse serviço, a comunidade, de alguma forma, está se preparando, mas a medida veio a atender esse segmento que, de alguma forma, presta relevante serviço, já que nós temos uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem pessoas de todas as origens e necessidades diversas. Então, realmente, há uma preocupação na gestão municipal de evitar o desabastecimento, de evitar que as pessoas, apesar do confinamento, fiquem com restrição também na questão alimentar. Apesar de todas as forças de segurança estarem integradas e mobilizadas, a intenção é a de conscientizar e fiscalizar, evitando aplicar as penalidades permitidas. Para isso, a compreensão da população sobre a importância do distanciamento é essencial. O agente econômico que descumpre, ele tem como medida administrativa da fiscalização, além da aplicação de multa, a abertura de processo para a suspensão do alvará e até a revogação do alvará. Isso traz prejuízos para quem tem alguma atividade econômica, com certeza. E aquelas pessoas que estejam a descumprir a medida de restrição de locomoção, nós temos e alinhamos aí com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que o nosso cidadão não é criminoso, mas vamos usar o bom senso e só em último caso aplicaremos as medidas que a lei penal nos autoriza. No caso, seria a condução à delegacia para a lavratura de um TCO, um termo circunstancial de ocorrência, porque é um crime de menor potencial ofensivo, e isso gerará, com certeza, alguma complicação para aquele que chega a essas razas. É isso, a gente assistindo aí a reportagem, falando sobre esse trabalho, né, Yara, de fiscalização, mesmo com esse afrouxamento aí das regras por conta do delivery. Eu já chamei atenção aqui com relação à fiscalização, já critiquei os gestores municipais, já critiquei os comerciantes, mas também a população, viu, quem está assistindo aí tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. A gente precisa falar isso também. Yara, você tem informações aí com relação aos números, né, disponibilizados pela própria prefeitura para que as pessoas possam denunciar? Isso mesmo, né, quem estiver vendo alguma situação que está fora aí do decreto, pode denunciar, a gente vai colocar aqui na tela, tem alguns números disponíveis, quem quiser pode anotar, tem a guarda municipal, que o número é o 999141662, tem o departamento de vigilância sanitária, que é o 30110980, tem o secretário de segurança pública, né, secretaria 30112733, departamento de trânsito 99900153 e polícia militar no 190. Então, viu alguma coisa irregular, viu festas acontecendo próximas à sua casa, liga para eles para fazer a fiscalização. Lembrando, gente, que esse afrouxamento do decreto é em relação à delivery, né, como vocês viram aí na fala do secretário, os restaurantes não podem estar abertos. Hoje, já recebemos algumas denúncias, né, e aí eu fiz minha parte, encaminhei essas denúncias para o secretário de segurança de restaurantes funcionando normalmente, com pessoas indo comer no estabelecimento. Não pode, né, Herb? Vai contra totalmente, as pessoas não estão entendendo o que que diz esse decreto e a necessidade disso, inclusive, é por pouco tempo, né, é só até terça-feira que vem. E aí, aquela coisa, está errado quem está abrindo, o comerciante, está errado também quem está indo lá usufruir do serviço. Traz os números para a gente da SESAB, Secretaria de Saúde, o boletim divulgado por eles. Bom, hoje o aumento, né, foi menor do que a gente trouxe na edição de ontem, né, são 22.451 casos, pouco mais de mil novos casos aqui na Bahia, são 13.866 casos ativos ainda aqui em nosso estado e já atingiu 315 cidades, Herb. Amanhã a gente vai estar aqui, né, na edição, comentando, analisando esses números, né, toda essa realidade aqui no extremo sul, em Teixeira e Freitas. Contamos com a audiência de todos. Uma ótima tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho